A Ivermectina, até agora, foi menos estudada do que a cloroquina em relação à COVID. Nós não temos ainda nenhuma publicação científica, nenhuma evidência científica da eficácia da Ivermectina, tanto no tratamento quanto na proflaxia da COVID-19. A Ivermectina, assim como a cloroquina, tem alguns efeitos antivirais, in vitro, mas ainda não tem nenhum estudo relativo ao uso clínico da Ivermectina na COVID-19, com o grau mínimo até de evidência científica suficiente para que se faça esse uso. Eu tenho visto realmente algumas notícias de alguns médicos indicando o uso de Ivermectina para tratamento ou para proflaxia da COVID, mas até agora não encontrei nenhum tipo de publicação científica que dê respaldo a esse tipo de indicação.